Ó, daqui de Praia Grande, porque é mais que esse ano com a pandemia, nós desmarcamos uma apresentação, tudo estava fechando, o ônibus estava certinho, só que Santos tinha fechado primeiro e eu imaginei, o ônibus liberou, você falou, ai, Val, aqui fechou. Eu falei, bom, então deixa eu... E aí depois tudo isso que a gente já sabe. A gente vai olhando para os colegas trabalhando, é maravilhoso, porque eles, não é só uma voz, eu aqui na Praia Grande comecei com esse perfil sozinha com o projeto na prefeitura, isso não quer dizer que não tem outras pessoas, mas a visibilidade, a impressão que dá para quem não conhece que chega, tem uma professora. Hoje eu tenho o Evandro, eu tenho o Fred, só na minha escola, mas tem uma outra escola que também faz parte aqui da prefeitura, que tem mais três professores de violão. O Palácio das Artes, mais três. Então, tem mais gente trabalhando com lugar que propicia esses encontros. Sabe? Então, a gente acaba... Eu sei do movimento daqui fácil, porque eu vou trabalhar, estou vendo do lado o colega tocando as apresentações, a gente se encontra, a gente sempre que pode, um se apresenta para o outro, então assim, e se eu não vou, eu fico sabendo. Para mim, está muito mais fácil do que na época que eu comecei, que eu precisava sair daqui, que era difícil até ônibus, mas eu tirava um sarro para chegar até o teatro municipal. E com aquele perfil só tinha lá. Porque, estou falando isso, não é desmerecendo, não, mas o perfil que eu me apaixonei tinha um lugar que eu não pagava, eu nem conhecia aula particular. Depois é que você vai sabendo, mas concentrava bastante coisa no teatro municipal. hoje em dia, poxa, uma criança de seis anos pode entrar na escola aqui. Eu fui começar com 15. Então, tem bastante gente, principalmente, trabalhando em projetos onde a criança não pague. Isso já ajuda, né, Tiago? Então, da onde eu comecei para onde eu vejo hoje, eu vejo crescimento. Pelo menos o violão, as propostas de outros instrumentos chegam mais fáceis. antes era difícil, era caro, era difícil, né? Então, eu vejo a evolução sim. É, muito bacana. Eu concordo com você, Val, e até um dos principais objetivos desse projeto aqui do acervo, de bater esse papo, é meio que deixar registrado, né, para o pessoal que está vindo e tal, saber como foi esse desenvolvimento, né, do violão na nossa região, né? Então, hoje, você, a gente percebe que tem violão em várias cidades, em vários lugares, aí, de maneira gratuita, né, como você citou, e, junto com acesso à informação hoje, né, que é a internet e tal, então, meu, você quer uma partitura? Está lá. Além da partitura, tem a pessoa tocando, tem um músico que você gosta tocando aquilo, tem a digitação do músico que você gosta, e, meu, quando a gente começou lá atrás, era tudo, tudo bem mais, é, difícil, né, o acesso, né, a gente citou isso, né, no papo de hoje, né, a gente foi ver uma apresentação internacional, meu, muitos anos depois que a gente começou a estudar violão, né, a gente não tinha nem noção disso, né, a gente foi pelo som, a gente foi pelos amigos tocando, né, uma apresentação, desculpa Tiago, que já existia, mas para nós, para o nosso mundinho, essa dificuldade para nós, né, ela também existia, então a gente está falando de um acesso popular, né, a história do violão é gigante, mas para o nosso dia a dia, então assim, para a nossa região, realmente, é outra realidade, bem lembrado. E para a nossa geração também, né, porque a gente, eu estou partindo de uma premissa aqui, das lembranças que a gente tem, e com esse projeto do acervo, eu tenho conversado com outros músicos de gerações anteriores à nossa, e tem histórias incríveis, assim, que eu não conhecia, e todos daqui, daqui a pouquinho vão ter essa oportunidade de conhecer e saber de como o violão chegou em outras regiões, como foram os professores, os festivais que rolaram, assim, eu não sabia, então, eu estou muito feliz, né, eu comentei contigo isso. E se a gente puder, através até do acervo, nos conhecer, e falar, eu estou existo, viu, eu moro aqui, eu tenho um grupo, então assim, eu, por mim, quanto mais grupo eu conhecer, se depender de mim, eu vou convidando, né, espero que 2021, porque o Festival Mons de Oni existe ainda, se não acabar e eu estiver aqui, eu e meus colegas, Evandro é um, você, posso falar o nome, assim, de alguns, a gente quer, quer, quer conhecer mesmo a galera. Exatamente. A gente, desculpa, é, pode falar. A gente trabalha, a gente sabe que tem coisas, tem cachê, tem coisas que não tem cachê, a gente já, a gente já, já entende todo esse universo, né, mas de qualquer forma, as propostas forem chegando, que a gente puder contemplar, ótimo. Exatamente, e criar essa, a ideia também é criar essa, esse ponto de encontro, né, de conhecer as histórias, de aproximar, de aproximar trabalhos, então, estou muito feliz aí. Tchau. Obrigado.